E aí meus dauliciosos, tudo bem com vocês? Vamos comer 08 de centro na casa dos outros? Vamos! Hoje temos arroz branco com tambaca Tambaqui e temos pimenta Deixa eu ver aqui, o que é isso aqui? Isso aqui deve ser folha Pimenta malagueita Ai, Antônio E temos essa daqui que parece aqueles cor de guaraná, né? Além da roça Bora ver se arde, que se não arder Como o Nanato Dias já fala Não presta Bora encher o gosto, que comer a comida dos outros sem pagar nada É que é bom A bicha Arde Meu Deus, entrou pro buraco errado Não sei nem pra eu comer, essa praça tá tão bonita Bom demais Tu almoçou ali? Já Cês tu já almoçou? Já E ô tarinha, tu já almoçou ou tarinha? Já Chegou aqui na hora da roça, hein? Chegou aqui na hora da roça, hein? Chegou aqui na hora da roça, hein? Hummm Não é pra ter voltado hoje, não foi? Hummm É mesmo É um milagre Seria um milagre muito grande se ele tivesse voltado Que peixe que tá bom, ó Que tá maluca, cheira Hummm Teve uma chica do pó Estranhou essa pimenta Tu não sabe o que é molho de pimenta, não, não? Desculpa, tu não sabe o que é molho de pimenta Mas nós conhecemos Isso aqui é um molho de pimenta Feito no leite da castanha do Pará E na moral Isso aqui é bom demais, doido Vou comer das duas É uma da Uliu, sabe? Agora vamos tacar a farinha Que é o combazia, né? Apesar que graças a Deus Essa farinha aqui não tem me dado a azia Nem as pimentas, nem limão Que eu tô comendo aqui, nem nada Tá só enchendo meu bucho Aí, ó Tá doida, é? Você tá maluca? Hummm Hummm Olha o potinho de pimenta Hummm Eu gostei dessa Super mega saborosa Quase que entrava pelo buraco errado Nossa, delícia Toda que parece que é de outra nela, hein? Não é a mesminha daquela que eu comi? De qual? Da primeirinha? É a mesminha Eu acho que ela nasceu mais pequena Hummm Hummm Porque a outra tarracea é um rabo, né? Um negócio de pegar Hummm Peixe Esse peixe tá bom, ó O que eu quero mais da minha vida? Comendo de graça todo dia Eu não compro nenhum refrigerante De quanto você dizer que os outros me sustentam, aí, ó Agora eu tô sendo sustentado ali Hummm 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 Tá doido, né? Tá doido, né? Tá doido, né? Meu Deus, obrigada, Senhor Meu Deus, agora Tava era amarrada Hummm Deus ligou o ventilador, foi? Botei o papagaio tocando aí, Aline Ei, Ló Já bebeu pinga hoje? Meu filho tá doente, tá? Eu vou dar só no pé da tua orelha, caba safado Não tem vergonha de mentir pra tua irmã mais nova, não? Meu irmão mais velho Vou pegar ele lá, pingou chato, vou dar só no pé da orelha dele Pra ele aprender a não mentir mais Tá assim mesmo Tu veste bem tudo preto Já tá dentro dele, já tinha mordido Já tinha vindo a metade Não é não? Hum Silvana, tu vai lá pro outro lado, é? Silvana, tu vai lá pro outro lado Tu vai lá pro outro lado, é? Tu quer ir? Aline, tu quer ir, Aline? Ó, gente Quer? Não? Não? Vai ficar lá, é? Também? Hum, vai te desear Não Quer não? Divana, Aline, não quer não A Aline é meu osso, Aline, gente Ela só quer ir se eu ficar lá Mas se eu fosse Tá gravando, Aline? Uhum Mas se eu fosse, Aline Ela ia por causa de mim, não era Aline? Uhum Aline é meu osso Mas se ela quiser ir, eu levo ela Mas eu só quero ir se eu ficar lá, doida Tu não tá entendendo o negócio Se eu fosse e ficasse lá, ela ia ficar também Mas ela não quer ir não Vou lá pra casa, mas cara A Maria, a neném, quer me ver? Fazer chamada de vídeo Bacaninha Bacaninha, né? A chamada de vídeo, ela vai me ver legal Maria, gente, é filha da Janaína Aquela que nasceu, e eu falei na época, nos vídeos Que ela tava na incubadora Já tem dois anos O tempo tá passando depressa, ó Gente, que peixe Que peixe maravilhoso Você tá maluca, cheira Comi a última pimenta do dia Nessa aqui, que é grandona, ó Marcou nonato, Deus aí Nonato Beijo pra ti, ó Comi, sei lá, umas Oito, nove Comi mais essa As grandonas não gosto, não Porque tem muita semente Pimenta malagueta Parece que ela tem o ódio do mundo todinho Só nela Beijo pra vocês Vou terminar de comer meu peixinho aqui Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Ótimo fim de semana pra todos Bom feriado de carnaval Desde já, tá Cuidado nessas ruas Pelo amor de Jesus Cristo Quero que nada de mal aconteça Com nenhum dos meus seguidores É Na minha página do Facebook Tô batendo 10 mil seguidores lá Faltando um pouco mais de 100 seguidores Pra bater 10 mil Vou trazer um vídeo especial pra vocês Tá Em comemoração a Andesca lá Então se você não me segue Lá na página do Facebook Corre lá Poliana Araújo Oficial Em todas as redes sociais Me sigam por favor Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Amo vocês Tchau Tchau Tchau